O maior destaque da mídia em todo, não só mais no Brasil, em todo o mundo. E se eu disser a vocês que a tragédia não é surpresa, pelo menos, até mesmo para a área da ciência, pelo menos, não para pesquisadores que há 10 anos fizeram um estudo encomendado pelo governo federal e previa todas as enchentes e suas consequências. Com o relatório em mãos, a presidência da República, então comandada por Dilma Rousseff, decidiu simplesmente engavetá-lo. De quebra, os dirigentes que haviam contratado os estudos foram solenemente demitidos. Dois desses pesquisadores são da Universidade Federal do Ceará e foram responsáveis pelo capítulo que se relaciona diretamente com o caso. E é com eles que a gente conversa agora. Os pesquisadores da UFC, especialista em recursos hídricos e questões climáticas que coordenaram o Estudo Brasil 2040. Eduardo Sávio Martins Francisco de Assis Souza Filho, muito bom dia para os senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado a vocês, mestres. Por que é que o estudo sobre essas previsões das tragédias e as suas consequências lá no Rio Grande foi engavetado pelo governo federal naquela época? Vocês têm noção? Bom, eu posso falar depois, o professor Assis pode complementar a visão dele do processo. A época o estudo indicava, em algumas áreas, redução de vazões significativas em alguns projetos estruturantes do governo federal. E o Ministério de Minas e Energia, à época, ficou preocupado com que isso poderia repercutir e acabou fazendo uma certa pressão sobre alguns questionamentos ligados aos resultados do estudo, mas, posteriormente, análises mais adicionais foram realizadas e mostraram a validade daqueles cenários que estavam sendo apontados pelo nosso estudo, realizado em parceria com outros pesquisadores do Brasil. Nós, Assis e eu, ficamos responsáveis pela análise da informação climática e seu impacto sobre a hidrologia e no potencial de energia elétrica gerada por essas usinas. E isso, eu acho, que impactou sobre a divulgação do relatório de maneira mais ampla. Posteriormente, o relatório foi, sim, divulgado. Para vocês, Assis, o que você considera? De fato, acho que o primeiro ponto importante a sinalizar é que esse estudo e estudos subsequentes têm identificado um padrão de ocorrência climática no Brasil que se modifica em função dos efeitos da mudança climática, onde a gente tem uma tendência maior de ter condições mais secas na Amazônia e no Nordeste do Brasil e eventos mais extremos de cheia no sul do país, principalmente nessa fase do sul, do Rio Grande do Sul. Então, esse é um padrão que a gente tem identificado nos modelos de mudança climática. E aí, desde esse estudo, que já tem uma década, a gente já identificava esse padrão, né? E o sudeste ali como região de transição. Acho que essa é a primeira notícia. A segunda é que, desse estudo, ele caracterizava mesmo que tinha esse impacto aí importante na produção de energia e também os impactos importantes aí nessa questão de cheias e de secas. Em função disso, eu acho que houve aí um processo mais demorado aí de convencimento do governo federal sobre esse estudo e ele ficou aí com nível de divulgação menor. Cabe observar que, no mesmo período, no governo da Dilma, Rousseff, foi feito o primeiro plano de adaptação à mudança climática pelo Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, ele fez um plano de adaptação à mudança do clima, existindo, inclusive, um capítulo ligado a recursos hídricos, que fez várias recomendações. Depois do governo Dilma, a gente sabe aí todo o processo político que o Brasil passou. Nós tivemos aqui um governo brasileiro que negava a existência de mudança climática, no governo Bolsonaro. Isso houve um atraso extremamente importante do ponto de vista dessas medidas, já que eu acreditava que tinha mudança climática, que ia ser feita em adaptação, e que tipo de investimento em infraestrutura a gente teve. Então, esse período, eu acho que foi um período de retrocesso importante dos avanços que vinham sendo realizados nessa questão da adaptação à mudança do clima. Eu identifico agora, na atual corrutura política do Brasil, do governo do presidente Lula, também, uma retomada desses temas ligados à questão da adaptação. Isso, para mim, é muito claro. Cabe observar que, nesse período também, várias medidas foram adotadas pelos Estados. O Eduardo Sávio e eu temos trabalhado muito nessa questão de medidas de mitigação com relação à questão de secas. O Eduardo liderou um grupo importante que construiu o monitor de secas com uma parceria gigantesca entre os Estados federados. Aqui, hoje, faz 10 anos que tem que ter esse movimento, pouco mais que isso, 10 anos, e agora ele já consegue ter todo o Brasil no monitor de secas. A gente vem desenvolvendo aqui vários planos de seca para os sistemas de recursos ricos. O Ceará, inclusive, de forma pioneira, tem desenvolvido esses planos de seca para o setor de recursos ricos. Então, algumas medidas para a gestão desses impactos de extremos estão sendo feitas, muitas delas já com a certa liderança de alguns Estados brasileiros, notadamente, essa questão da seca. Mas, voltando àquele ponto da mudança do clima, esse padrão é um padrão que preocupa porque é uma mudança na estatística, viu, Donato? A tendência é que aconteça, boa parte desses modelos de mudança climática, a gente analisou algumas dezenas de modelos de mudança climática, tem esse padrão muito claro de uma frequência maior de secas na Amazônia e no Nordeste do Brasil e uma frequência maior de cheias extremas. Só para você ter uma ideia, no ano passado, já no ano passado, a gente teve no Rio Grande do Sul secas cheias que acontecem uma vez em média a cada 10 mil anos, que é a cheia que a gente utiliza para projetar reservatórios como o Castanhão, que é a probabilidade de 1 sobre 10 mil de acontecer uma cheia dessa. No ano passado, no Rio Grande do Sul, aconteceram duas cheias dessa. E esse ano a gente também está tendo um processo similar. Então, a gente vai ter que rever as estatísticas e os riscos que estão associados a essas infraestruturas hídricas para evitar arrombamento de reservatórios, perda de infraestrutura de pontes. Então, a gente hoje tem que incorporar os riscos associados à mudança climática dentro dessas avaliações de previsão das nossas infraestruturas. Só para situar o ouvinte que ligou, o internauta que ligou a partir de agora, nós estamos falando sobre o estudo de pesquisadores da UFC, que previu as cheias no Rio Grande do Sul, que foi feito durante o governo Dilma Rousseff. Os pontos... Eu gostaria que vocês objetivamente colocassem para os ouvintes quais são os pontos mais alencados pelo estudo, quais foram as sugestões que foram passadas aos governantes e aos responsáveis? Bom, eu vou começar e o Assis pode complementar, o professor Assis, esse indicativo de cheias mais extremas no sul, mais frequentes, e como o próprio professor Assis falou, uma zona de transição no sudeste, e secas mais frequentes e intensas no norte e nordeste. Existe uma certa variabilidade no espaço, mas, em geral, foi esse o ponto que foi passado pelo governo federal. Ainda no quesito divulgação, eu queria lembrar que, durante o governo Bolsonaro, que o Assis mencionou, nós tivemos, sim, algumas reuniões de mudança de clima, mas não eram reuniões públicas, eram reuniões, basicamente, nos porões do MCTI, porque era um assunto quase proibido de se discutir. Então, esse tipo de receio de tratar o problema, de comunicar a gravidade do problema, ele tem um impacto geral sobre como a gente deve lidar com a resposta para mitigar os efeitos de eventos desse tipo. Então, essa é a grande preocupação, é como é que a gente, no setor público, recebe a informação da ciência e age sobre ela, em termos não só de comunicação, para deixar claro a gravidade do problema, mas como também em termos de ações. Mas agora, professores, aproveitando, o estudo era falando sobre o processo que iria acontecer, mas o processo está acontecendo agora, todos os problemas estão acontecendo agora. Então, seria uma readaptação, uma readequação desse estudo, porque, em vez de prevenção, agora seria uma questão de recuperar o tempo perdido, seriam novas readequações, novos investimentos a serem feitos por parte do poder público? O que eu podia dizer, talvez, sobre isso, é o seguinte, a gente vai ter que... A mudança do clima, ela tem aí um sinal muito forte de que está acontecendo com o impacto severo. tem questões aqui que já são irreversíveis e a gente vai ter que viver com esse novo normal climático. Isso é um fato, eu acho. E, em função disso, a gente vai ter que rever dimensionamento de infraestruturas. Nós, por exemplo, dimensionamos uma barragem com determinados critérios de risco e a gente vai ter que rever se essas barragens continuam seguras nesse contexto da mudança do clima. E, se elas não estiverem seguras, por exemplo, a gente vai ter que definir o que é que a gente vai fazer em termos de ampliação, modificação das obras de proteção como vertedores, ou se a gente vai operar os reservatórios diferentes para poder trabalhar essa questão de secas ou de cheias. O segundo ponto é a própria questão ligada à drenagem urbana. A gente vai ter que avaliar os riscos tanto nos sistemas de macro-drenagem, que são os rios que passam dentro das cidades, como o sistema de micro-drenagem. E aí vamos ter que, possivelmente, identificar redimensionamento ou então utilizar novas técnicas, porque eu acho que abre um espaço, inclusive, para inovação. Eu me lembro que no projeto Fortaleza 2040, aqui, pensando aqui já no Ceará, quando o arquiteto Fausto Unido liderou esse processo, a gente teve a oportunidade, eu participei desse processo, e a gente teve a oportunidade de propor estratégias sustentáveis de drenagem urbana, com o pavimento permeável, com a série de outras técnicas, para poder reduzir e mitigar esses impactos de chuvas mais intensas no Brasil. Então, essa questão da infraestrutura hídrica precisa ser revista, vão ter impactos também importantes até na agricultura, que precisam também ser observados. E a gente, além dessas medidas estruturais, a gente tem que começar a trabalhar também o que a gente pode chamar de medidas não estruturais, são medidas de gestão. O planejamento proativo de secas, por exemplo, no Nordeste do Brasil, na Amazônia principalmente, mas em todo o Brasil, precisa ser trabalhado de uma forma mais direta. O Ceará é pioneiro nessa ação de construção de planos proativos de secas em reservatórios, mas a gente tem que ampliar isso, o Ceará, e a gente tem que estender esse tipo de prática para o restante do Brasil. Então, agora, Yuri, é a hora de agir, agir, desenvolver planos de ação concreto para a adaptação dos nossos sistemas de infraestrutura hídrica e esses planos de ação quando acontecerem esses sinistros, esses problemas associados aos extremos climáticos, de secas, de cheias. Então, agora, eu acho que é a hora de planos mais operacionais para lidar com isso e não só a identificação de grandes tarefas, o que é que a gente precisa fazer, a gente precisa partir para a ação e gerenciar aí o risco associado a essa mudança do clima. Plano proativo de seca, plano de cheias e outros tipos de ação a gente precisa tomar de imediato e rever nossas infraestruturas. Professor, o relatório de 2040, pelo que eu percebo, já havia feito realmente, apontado, os caminhos, as alternativas. Precisa dessa readequação para que ele se torne agora condizente com a necessidade de uma praticabilidade? Eu acho que as diretrizes gerais, boa parte delas estão lá. Já nesse relatório de 2040, a gente já identificava essas classes de ação. O que a gente precisa fazer é implementá-las. Por exemplo, a gente vem implementando algumas, mas a gente precisa ampliar essa implementação. Planejamento proativo de seca, que vem sendo feito, monitoramento de seca. Isso tudo a gente avançou nessa década, nesse período aqui que a gente falou, principalmente nos estados. A gente precisa ampliar esse tipo de ação. E a gente precisa fazer algumas ações que não foram feitas, como essa questão dessa análise de segurança hídrica, das infraestruturas hídricas, urbanas e rurais, no contexto da mudança do clima. Isso na nossa área de recursos hídricos. E a gente vai ter que pensar também na questão energética, porque uma parte da nossa matriz é uma matriz hidráulica e a gente vai ter um padrão espacial de ocorrência da água no país distinto do que a gente tem hoje. Então, isso vai impactar a transmissão. Obviamente, a ampliação que houve com energias renováveis, eólicas e solar no Brasil, modificou, em certa medida, a produção de energia elétrica. Então, a gente tem que pensar essa produção de energia elétrica também nesse contexto da mudança do clima. Então, acho que é retomar algumas coisas que foram já traçadas naquele estudo, está certo? E aprofundar esse processo de planejamento e de ações ligadas à adaptação. Não sei se... Eu gostaria de pedir atenção dos senhores para nos determos nas informações mais relevantes que o estudo apresenta a respeito do Nordeste. Os senhores citaram que tem realmente relacionado com as mudanças climáticas, com a seca na Amazônia, aqui no Nordeste, quais são os pontos mais importantes? A preocupação é com os dois extremos, cheias e secas. Eles tendem a acontecer e a gente precisa se preparar institucionalmente para fortalecimento das instituições que atuam na resposta a esses eventos. Os planos de ação e mitigação estão sendo elaborados, é um processo de médio a longo prazo para a gente finalizar para todos os sistemas, para todos os casos que nós temos que nos preparar, mas estão sendo feitos. Nós temos uma agenda, um planejamento quanto a isso. Então, sob esse sentido, o Estado do Ceará parte à frente, tem investimento do governo do Estado através do programa Cientista-Chefe que envolve os professores da Universidade Federal do Ceará, o Centro Estratégico de Políticas de Águas Secas, o CEPAS, que foi fundado este ano pela Universidade Federal do Ceará, do qual o professor Assis é diretor e eu estou como vice, e a ideia é exatamente aproximar a ciência, a resposta da ciência às ações de políticas públicas e de planos efetivamente operacionais para a resposta a esse tipo de eventos climáticos extremos. Aproveitando os senhores falando sobre esses eventos climáticos, a minha pergunta é, vocês já adiantaram falando aí dos impactos, mas na economia, na vida, vocês acreditam também que pode haver, por exemplo, uma migração de pessoas, deixando justamente o litoral mais para dentro, impacto, por exemplo, na agropecuária também? Isso vai... Com certeza nós vamos ter... Pode falar, Assis. Não, sabe, pode ir. Não, com certeza vão haver mudanças, né? No estudo que a gente fez para o Banco Mundial, o professor Assis e eu, um dos indicadores que mostram exatamente o impacto sobre a renda média das regiões e as regiões mais impactadas são o Nordeste e Norte, né? E menos impactadas as outras regiões do país, né? Isso reflete a necessidade de medidas adaptativas ao nível local que hoje nós não temos um sistema de governança implementado e a gente precisa atuar nesse sentido, nessa escala também. Sua preocupação com o litoral é uma preocupação válida e a gente já vem sofrendo alguns efeitos não necessariamente só por conta da mudança climática, mas também por alterações físicas da nossa costa, né? Que acabam impactando algumas áreas praianas que nós temos no nosso estado, né? Então, é claro que isso vai ter reflexo sobre alguns deslocamentos como você bem mencionou, Yuri. Nós estamos conversando aqui e nesse momento eu estou vendo que a barragem no interior do Rio Grande, mais uma barragem acaba de romper, trazendo ainda, ampliando ainda mais a preocupação. É significativo o estudo que vocês participaram do Brasil de 2040? Você tinha uma pergunta pra fazer... É, aproveitando, tem uma pergunta aqui, na verdade um comentário do nosso ouvinte o Daniel Brito pra colar aqui com a minha pergunta, né? Infelizmente o brasileiro nunca gostou de tentar se antecipar a tragédia, que é o comentário do Daniel. Eu trago justamente isso, né, professores? É sobre a mudança de mentalidade, porque realmente o que aparenta, a partir do estudo feito há 10 anos, aí, entre aspas, deixar pra lá e esperar a tragédia acontecer pra aí resolver. É preciso uma mudança também justamente de mentalidade do poder público, mentalidade das pessoas pra fazer essas prevenções e antecipação. Que talvez o investimento, né, não seja mais caro ou mais barato, enfim, mas o que importa é justamente a prevenção, né? Eu acho que perfeito. Eu acho que... Com certeza, Igor. Agora, eu tenho um comentário... Eu tenho um comentário a fazer sobre a maneira que a gente constrói os planos, né? Assim, a gente envolver aqueles atores que efetivamente vão colocar a mão na massa nas decisões, né? E é isso que o professor Assis vem fazendo e liderando aqui. na questão do gerenciamento proativo de secas, né? Então, é exatamente trabalhar com aquelas pessoas que implementam as decisões pra mitigar os efeitos desses eventos, né? Então, é... Essa coisa de... Às vezes, não é nem que falta plano. Eu... Saiu até um artigo na Science que colocava o problema do país como ausência de planos. Eu acho que, algumas vezes, os planos até existem. A questão é que eles, às vezes, ficam esquecidos, né? Em prateleiras, exatamente porque não envolveram aqueles atores que estão lá na ponta tomando as decisões, né? Pra... Pra que seriam aderentes a esse plano, né? E uma adição que eu faria, além desse ponto importante que o professor Eduardo levantou, de que os atores sociais precisam estar presentes na construção desse processo de planejamento internalizado, é que a gente precisa de conhecimento técnico-científico. Sem conhecimento técnico-científico, sem a gente construir soluções fundadas em evidências técnicas-científicas, a gente não vai ter sustentabilidade. Eu acho que essa é uma das lições da história. A ciência, ela está informando, tá certo? Uma tomada de decisão e a sociedade como um todo, e a sociedade como um todo precisa acreditar que... na informação científica e levar a sério o que está sendo dito pela ciência. Acho que o Brasil passou aí por uma experiência às vezes muito triste nessa questão de deslegitimar o conhecimento científico, minimizar a informação científica, e isso acho que pode levar a danos muito severos. Acho que essa é uma lição importante. Existe uma base de conhecimento que precisa ser incorporada no processo de tomada de decisão. Eu acho que essa é uma lição dessa história e nessa questão da mudança do clima, faz um... é uma... é uma história, assim, exemplar nessa direção. E o que o professor Eduardo também lembrou é que a universidade, os centros de pesquisa estão se preparando cada vez mais a transformar o conhecimento em decisões, apoiar decisões, né? E ele sinalizou aí a criação desse Centro Estratégico de Política de Água e Seca da UFC, que congrega aqui hoje 21 laboratórios da universidade, da física, geologia, geografia, engenharia de recursos hídricos, teleinformática, engenharia agrícola, economia agrícola, sociologia, administração, são várias áreas do conhecimento para poder exatamente a gente conseguir construir uma soluções sustentáveis e dar melhor informação de forma transdisciplinar, né? Encomprando todas as disciplinas na construção de soluções de política pública nessa área de recursos hídricos e de clima. É uma ação pioneira aqui da UFC, eu acho que vai ser mais uma infraestrutura que o Ceará vai ter, o Nordeste tem, o Brasil também vai ter, para tratar com esses extremos climáticos de cheias e de secas, né? Então, acho que o conhecimento científico, ele é muito importante e a sociedade precisa se apropriar dele. Deixa eu, mais uma vez, situar aqui o ouvinte, o internauta está acompanhando, mas o ouvinte que ligou o rádio, nós estamos conversando com engenheiros, professores da UFC, Eduardo Sábio Martins, Francisco de Assis Souza Filho, o assunto aqui é o estudo do qual participaram eles, prevendo cheias no Rio Grande do Sul e propondo respostas ao caos que nesse momento está instalado. E os ouvintes, então, têm perguntas aqui até curiosas para fazer. O senhor, a ciência prevê alguma alteração climática no Ceará que possa estabelecer cheias a ponto de repetirem os efeitos que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Há possibilidade de cheias aqui no Ceará? para o senhor Assis? Na realidade, nos referentes da mudança climática, elas vão intensificar tanto cheias quanto secas. É até paradoxal, mas é isso que acontece. Com o aquecimento global, a atmosfera funciona como reservatório. Então, o tamanho desse reservatório da atmosfera depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior esse reservatório que a gente vai ter na atmosfera. Então, como o reservatório ficou maior com o aumento de temperatura com aquecimento global, ele demora mais para encher, mas quando ele seca, quando acontece a chuva, você tem um volume de água maior. Então, demorar mais para encher significa que vai ter aí, grosso modo, tá certo? Um período maior talvez de seca. E quando ele seca, são chuvas mais intensas. Então, aqui no Ceará, a gente observa que há uma tendência de, por boa parte dos modelos de mudança climática, de redução da precipitação média mensal, anual, ao mesmo tempo que eventos de chuva diária se tornam mais intensos. As chuvas vão ser mais concentradas no tempo. Então, a gente tem aí um risco tanto de cheias quanto de secas. Então, para isso, a gente vai ter que estar, no caso de recursos isso, preocupado em rever, por exemplo, os riscos que estão associados aos vertedores, os sangradores das nossas barragens, para que a gente possa continuar tendo essa proteção, porque a gente não quer que nem uma barragem aqui de grande porte ou médio porte arrume, porque se ela arrume é uma cheia artificial maior do que qualquer cheia natural, a gente tem que evitar isso, por exemplo, o castanhão arrombando, você teria uma destruição de todo o baixo vale do Jaguarí, ninguém vai deixar que isso aconteça, para isso, a gente vai rever toda essa, tem que rever toda essa infraestrutura e esses riscos. E a mesma coisa acontecendo na cidade, com relação à infraestrutura de drenagem urbana, e a partir daí, inclusive, tendo uma nova estratégia de drenagem urbana que seja mais sustentável. Então, a gente vai ter, tem eventos de cheia previstos, e a gente precisa se acautelar desses eventos de cheia. Ao mesmo tempo que a gente vai ter também secas mais prolongadas, e essas secas mais prolongadas vão requerer que a gente seja mais eficiente no uso da água, melhor nossa gestão, inclusive, da demanda, e nós vamos também precisar de águas oriundas de transposição de bacia, como a do São Francisco. Na transposição do São Francisco, que no clima atual, a gente passaria, às vezes, três, quatro anos bombeando água do São Francisco, e depois, três, quatro, cinco anos sem bombear água, o São Francisco era um pouco intermitente essa utilização de água em função de períodos cheios, de cheias e secas aqui no Ceará, com o efeito da mudança do clima, a gente vai precisar fazer uma transferência mais sistemática, mais contínua, por exemplo, do São Francisco para cá, e a gente vai ter que pensar em novos mananciais de abarquecimento para as cidades, como é o caso de reuso da água, a gente vai ter que pensar em reuso, foi falado aqui na questão costeira, onde a gente vai ter que talvez pensar em dessalinização em alguns locais aqui na faixa costeira, que é uma água mais cara, mas em algumas situações talvez seja necessária para garantir a segurança hídrica da população, então reuso, dessalinização, utilização de transposições e outras medidas de mananciais para fazer a garantia da segurança hídrica precisam ser pensadas incorporadas no planejamento. Eu quero observar que a COGÉ, a Companhia de Gestão de Recursos Iídricos, o Comitê de Inglaterra, no âmbito do programa Cientista Chefe, acabou de concluir planos de regiões hidrográficas, para as regiões hidrográficas aqui do Ceará, e nesses planos de regiões hidrográficas, o efeito da mudança climática já foi incorporado. Então, hoje, no planejamento de recursos iídricos do Ceará, já começou a ser incorporada essa questão da mudança climática como sendo um vetor de impacto, que a gente precisa começar a trabalhar respostas mais efetivas. Professores, no dia 28 de novembro do ano passado, a gente noticiou aqui que até 2050, cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, devem sofrer impactos surpreendentes com o aumento das inundações costeiras. Revelam projeções da plataforma Human Climate Horizon, apontando que mais de 70 milhões de pessoas serão impactadas. Vocês têm algum dado desse, sobre esse impacto que pode acontecer até o ano 2050 na região costeira aqui, que possa, o mar, a elevação do nível do mar? Não, sobre esse estudo em particular, Nonato, eu não sei, mas os impactos realmente que os modelos sugerem é de elevação do nível e aí rios como Cocó, Maranguapinho, em períodos de maré alta, sua cheia, nós teríamos um avanço dessa água para dentro da área urbana de Fortaleza, impactando os cidadãos de Fortaleza. Isso proveniente. Isso é uma preocupação. Isso, os senhores estão alertando exatamente também agora, a partir de agora, que essas áreas podem ser inundadas, causando danos à população, não é isso? Sim, mas lembrando que, assim como na tragédia do Rio Grande do Sul, isso são cenários de mudança de clima, não são previsões, nós não estamos dizendo que vai acontecer em tal ano, isso é uma preocupação que está posta a nível global por conta das emissões de gases de efeito estufa que colocam essas alterações como cenários plausíveis de acontecer no futuro próximo. Agora, é interessante, os senhores falaram justamente sobre esse prognóstico, vamos dizer assim, aí falaram sobre a melhor utilização dos recursos hídricos justamente com vistas ao que vai acontecer, aí são planos de convivência com esses efeitos, esses eventos adversos, mas não existe a possibilidade de prevenção desses eventos que eles não aconteçam, evitá-los, por exemplo, recuperação de encostas, biomas. Na realidade, talvez a principal forma de evitar é a tarefa de mitigação do ponto de vista da mudança do clima. Então, vamos trabalhar talvez em duas escalas essa sua pergunta. A primeira delas é com relação aos efeitos da mudança climática. Na mudança climática a gente tem duas classes de ação, uma é de mitigação e outra é de adaptação. A mitigação é exatamente tentar reduzir essas emissões de gases de efeito estufa para reduzir esse impacto. Então, essa seria uma forma mais estrutural de tentar mitigar o impacto desses efeitos da eletese que a gente tem na variabilidade do clima. E a segunda parte que a adaptação que a gente está conversando mais aqui é exatamente considerar que já tem um efeito permanente associado a essa questão da mudança do clima e que a gente vai ter que conviver, como você acabou de dizer, conviver com esse efeito que é exatamente a ideia de adaptação. A gente está falando muito aqui nesse processo de adaptação à mudança do clima porque evitar ou reduzir esse impacto seria a questão da mitigação. Nessas ações de adaptação, obviamente, a gente pode pensar em medidas baseadas na natureza, a gente pode pensar em reajustar o sistema aqui de recursos hídricos, o sistema terrestre aqui para mitigar esses impactos. O exemplo que eu estava citando é exatamente a questão de drenagem urbana. A gente mudar a estratégia de drenagem urbana que a gente tem para infiltrar água no lote, utilizar, por exemplo, vias onde a gente tem apavimento permeável, valos de infiltração no centro das grandes vias para aumentar essa permeabilidade e infiltrar essa água. Então, a gente pode mudar essa nossa infraestrutura e também podem ter soluções baseadas na natureza, como áreas de preservação ambiental do ponto de vista de parques para proteger dunas que viabilizem a infiltração, ver a questão mesmo de mata ciliar como sendo uma forma de reter sedimento e também reter uma certa quantidade de água na própria bacia. Então, essas medidas também são extremamente bem-vindas. E essas medidas são o que a gente chama de medidas de não arrependimento, porque mesmo que a intensidade da mudança do clima, a sociedade consiga ter consciência e segurar esse avanço da mudança do clima, essas medidas seriam benéficas mesmo para o clima atual. Mesmo no clima atual, a gente teria ganhos, o clima que pré-existia, a gente teria ganhos com essas ações. Então, essas ações são extremamente desejáveis, quanto as baseadas na natureza, quanto a gente construir novas soluções de engenharia para nossas infraestruturas. mudanças climáticas. Eu quero agradecer a presença importante dos senhores aqui. Estou vendo aqui um relatório da ONU, uma pesquisa que mostra que o deslocamento de milhões de pessoas e a interrupção de atividade econômica nos principais centros de negócios podem introduzir novos elementos de instabilidade, aumentar a competição por recursos e envolvem também as mudanças climáticas. Os senhores fizeram um alerta nesse estudo e estão a lembrar que as autoridades que devem tomar providências para que a gente não tenha, não venha a sofrer novos danos como o Rio Grande do Sul nesse momento atravessa. Muito obrigado aos nossos entrevistados, os professores Francisco de Assis Souza Filho e também Eduardo Sávio Martins. Um grande abraço. Obrigado pelo tempo que dispensaram a nós, nos informando e nos alertando sobre os riscos que também estamos a todos a oferecer com as mudanças climáticas. Um abraço. Obrigado. Nós conversamos aqui para vocês... Um abraço. Obrigado. Um abraço. Nós conversamos aqui sobre...